Testemunhando a cerimônia de graduação de cursos de engenharia agropecuária e alimentar da Universidade de Zambês. Aqui no distrito de Angonia, provincia de Verde. Esta é a segunda cerimônia a acontecer aqui no distrito de Angonia desde que a Universidade de Zambês foi colocada neste distrito. A graduação é um momento de muita emoção. Hoje representa o fim de uma caminhada, o fim de uma jornada muito longa e quatro anos. Então, é um momento muito importante, é uma marca muito grande na vida de qualquer pessoa. E termino este vídeo por aqui. Muito obrigado.